Volta pra mim meu amor, não me deixe por favor, viver nessa solidão Minha vida sem você, não sei mais o que fazer, é só boteco e paixão Tô sozinho abandonado, vivo num mundo largado, confia em alguém Minha mulher me largou, e sozinho eu estou, vida de cão e sem ninguém Olha como eu fiquei, sozinho você me deixou Eu não sei mais o que fazer, vai encontrar o meu amor Você me trocou por outro, só agora eu descobri Mas eu te amo tanto, por isso eu te deixo seguir Volta pra mim meu amor, não me deixe por favor, viver nessa solidão Minha vida sem você, não sei mais o que fazer, é só boteco e paixão Tô sozinho abandonado, vivo num mundo largado, confia em alguém Minha mulher me largou, e sozinho eu estou, vida de cão e sem ninguém Olha como eu fiquei, sozinho você me deixou Eu não sei mais o que fazer, vai encontrar o meu amor Você me trocou, você me trocou por outro, só agora eu descobri Mas eu te amo tanto, por isso eu te deixo seguir Volta pra mim meu amor Volta pra mim meu amor, não me deixe por favor, viver nessa solidão Meu amor Minha vida sem você, não sei mais o que fazer, é só boteco e paixão Tô sozinho abandonado, vivo num mundo largado, confia em alguém Minha mulher me largou, e sozinho eu estou, vida de cão e sem ninguém Te amar, eu te amo Eu amo, amo, vou lhe dizer Volte e fique comigo, seus braços é meu abrigo, eu amo você Meu parceiro André, rapaz, patrocinando a gente aí, viu Obrigado pela força, meu velho O que foi embora, me deixando triste assim Meu coração chora, pedindo pra voltar pra mim Mas você não me amava, confesso até jurava, que era feliz Sou desse jeito O coração é fácil de se apaixonar Não sou culpado Não sou culpado de encontrar bem errado para amar Me desculpe por favor Se eu errei nesse amor Se eu errei nesse amor Teus braços Teus braços é meu abrigo, eu amo você O que foi embora O que foi embora, me deixando triste assim Meu coração chora Meu coração chora, pedindo pra voltar pra mim Se eu errei nesse amor É pra não acertar Me desculpe por favor Se eu errei nesse amor É pra não acertar Te amar, eu te amo Amo, vou lhe dizer Volte e fique comigo Teus braços é meu abrigo Teus braços é meu abrigo Eu amo você Te amar, eu te amo Amo, vou lhe dizer Volte e fique comigo Teus braços é meu abrigo Eu amo você Porrozão Porrozão Deixei minha vida de vaqueiro pra morar na rua Deixei a vida que eu amava pra viver na sua Deixei de me dar com o gado e acordar de manhã cedo Gostava de cair na linha, era de ser vaqueiro Meu Deus, que amor é esse que chegou assim Ela é moça da cidade, eu simplesinho Ela é toda bonitinha, minha camisa suada Ela olhou pra mim e disse, eu tô apaixonada Meu bem, não faz assim comigo, não me atrate não Eu gosto de calçar botina e usar meu gibão Na cidade eu fico louco por essa maldita paixão Agora são dois, amor, ela e o sertão Que amor é esse que fez eu mudar de vida Aproveitou minha recaída, ele levou meu coração Mas que amor é esse que nem me acertou de jeito Laçou vaqueiro pelo peito, eita maldita paixão Deixei minha vida de vaqueiro pra morar na rua Deixei minha vida que eu amava pra viver na rua Deixei de me dar com o gado e acordar de manhã cedo Gostava de cair na linha, era de ser vaqueiro Meu Deus, que amor, é esse que chegou assim Ela é moça da cidade, eu simplesinho Ela é toda bonitinha, minha camisa suada Ela olhou pra mim e disse, eu tô apaixonada Meu bem, não faz assim comigo, não me atrate não Eu gosto de calçar botina e usar meu gibão Na cidade eu fico louco por essa maldita paixão Agora são dois, amor, ela e o sertão Que amor é esse que fez eu mudar de vida Que amor é esse que nem me acertou de jeito Laçou vaqueiro pelo peito, eita maldita paixão Que amor é esse que fez eu mudar de vida Aproveitou minha recaída Que amor é esse que fez eu mudar de vida Que amor é esse que nem me acertou de jeito Laçou vaqueiro pelo peito, eita maldita paixão Aproveitou minha recaída Não vale a pena mais chorar Não vale a pena mais sofrer Não vale a pena mais chorar Você tem que entender Forrozão RB Forrozão RB Forrozão RB Forrozão RB Você não vale nada Você não vale nada Você me fez sofrer E quando eu te queria Você nem quis saber Não adianta agora é tarde Vou seguir o meu caminho Sozinho Não vem Não vale a pena mais chorar Você me fez sofrer Você me fez sofrer E quando eu te queria Você me fez sofrer Você nem quis saber Não vale a pena mais chorar Não vale a pena mais chorar Você tem que entender Você tem que entender Não vale a pena mais chorar Você tem que entender O que que eu vou fazer E o que que eu vou fazer da vida Estou no beco sem saída Já não consigo te esquecer E o que que eu vou fazer da vida Estou no beco sem saída Já não consigo te esquecer Você quer amor Você quer amor O que eu sinto por você Te quero pra mim Eu não vivo sem você Me dê outra chance Pra o nosso romance Você me dá prazer Você quer amor O que eu sinto por você Te quero pra mim Eu não vivo sem você Me dê outra chance Pra o nosso romance Você me dá prazer Você me dá prazer Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você E o que que eu vou fazer da vida? Estou num beco sem saída, já não consigo te esquecer E o que que eu vou fazer da vida? Estou num beco sem saída, já não consigo te esquecer Você quer amor, o que eu sinto por você? Te quero pra mim, eu não vivo sem você Me dê outra chance, pra o nosso romance, você me dá prazer Você quer amor, o que eu sinto por você? Te quero pra mim, eu não vivo sem você Me dê outra chance, pra o nosso romance, você me dá prazer Se está devendo alguma coisa, fala pra mim, meu amor Fala pra mim, por favor Por que você me olha assim, tão diferente? Não é a mesma mais De algum tempo atrás Não é a mesma Se está devendo alguma coisa Fala pra mim, meu amor Se está devendo alguma coisa, fala pra mim, meu amor Por favor, fala pra mim Por que você me olha assim, tão diferente? Por que você me olha assim, tão diferente? De algum tempo atrás, não é a mesma De algum tempo atrás, não é a mesma Se está devendo alguma coisa, fala pra mim, meu amor Por favor, fala pra mim, meu amor Se está devendo alguma coisa, fala pra mim, meu amor Por favor, fala pra mim Se está devendo alguma coisa, fala pra mim, meu amor Por favor, fala pra mim 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 Quando te encontrei, eu jamais imaginei, que iria te amar Quando um certo dia, você veio calmamente, veio a me perguntar Quem será pecado amar, o que eu vivo a te amar Responde pra você, também te amo, meu amor Todo esse tempo, só você, não enxergou Então ali começou, um lindo amor Como se fosse fogo, de paixão Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou dizer, que amo você Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou dizer, que amo você Quando te encontrei, eu jamais imaginei Que iria te amar Quando um certo dia, você veio calmamente, veio a me perguntar Quem será pecado amar, o que eu vivo a te amar Responde pra você, também te amo, meu amor Todo esse tempo, só você, não enxergou Então ali começou, um lindo amor Então ali começou, um lindo amor Como se fosse fogo, de paixão Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou dizer, que amo você Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou dizer, que amo você Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou falar, que só sei te amar Eu amo você Não sei se vou falar, que só sei te amar Não sei se vou falar, que só sei te amar Se não era uma ilusão, só o tempo vai dizer Era força, paixão Bora ver, Guida! Não fale nada agora pra mim Deixa assim, dê mais um tempo Espere o coração se decidir O que vai ser depois desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pimbo de verão ou chuva de inverno? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão Só o tempo vai dizer Se é amor, só paixão Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão Só o tempo vai dizer Era amor, só paixão Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão Só o tempo vai dizer Era amor, só paixão O Rosão RB E hoje tem vaquejada E a disputa é acirrada Sei que meu amor Que vai estar lá naquivacada Mas a boiada é pesada E o desprezo dela é de doer Entre ela e o boi E vamos ver quem vai vencer Do boi eu consegui valer Pensei que tinha impressionado ela Mas ela levantou e foi embora E eu caí da cela Não aguento ser desprezo Assim você mexeu com o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo Na corrida do amor Ela venceu o vaqueiro Não aguento ser desprezo Assim você mexeu com o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo Na corrida do amor Ela venceu o vaqueiro E hoje tem vaquejada E a disputa é acirrada Sei que meu amor Que vai estar lá naquivacada Mas a boiada é pesada E o desprezo dela é de doer Entre ela e o boi E vamos ver quem vai vencer Do boi eu consegui valer Pensei que tinha impressionado ela Mas ela levantou e foi embora E eu caí da cela Não aguento ser desprezo Assim você mexeu com o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo Na corrida do amor Ela venceu o vaqueiro Não aguento ser desprezo Assim você mexeu com o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo Na corrida do amor Ela venceu o vaqueiro Forrozão RB Era pra ser Tudo tão lindo Você com seu jeito de menina Não me levou a zero Me lembro do pouco momentos Que passamos juntos Guardei meu coração lá no fundo Não consigo esquecer Espero que a vida decida viver Talvez lá na frente vai se arrepender Quem perdeu Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Quem não me levou a zero Quem perdeu foi você Mas vai gostando eu não nego Quem perdeu foi você E não me deu valor Quem perdeu foi você Agora filandou Agora filandou Eu não me levou a zero Me lembro do pouco momentos Que passamos juntos Guardei meu coração lá no fundo Guardei meu coração lá no fundo Não consigo esquecer Espero que a vida decida viver Espero que a vida decida viver Talvez lá na frente vai se arrepender Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Que não me levou a zero Quem perdeu foi você Mas vai gostando eu não nego Quem perdeu foi você Que não me deu valor Quem perdeu foi você Agora a fila andou Forrozão RB Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Meu coração no sufoco de amor quase novo Espero ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim E eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa Vida está tão ruim Meu coração é cigano Fazer cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o corpo, baixa a lona Vira burro e bancado Meu coração é cigano Fazer cigano acampado E qualquer hora ele bate E chuta o pau na barra E deixa o coração de lá Já pediu meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento e a favor do banco Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Mas ele insiste em bater A mesma tecla e dizer E ela é tudo o que quer Que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Fazer cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o corpo, baixa a lona Vira burro e bancado Meu coração é cigano Fazer cigano Fazer cigano acampado E qualquer hora ele bate Chuta o pau na barra E deixa o coração de lado Meu coração é cigano Fazer cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o corpo, baixa a lona Vira burro e bancado Meu coração é cigano Fazer cigano acampado E qualquer hora ele bate Chuta o pau na barra E deixa o coração de lado E deixa o coração de lado Obrigado 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 E essa é do Vilmar Ferreira O fortíssimo do Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão divertido Despedir de minha família, de fora de Tocantins Despedir de minha família 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 Amém. Amém.